Não, pera aí, tô de... Ah, não, rapaz, não, não tô acreditando. Não, pera aí. Porra, vai quebrar o... Não, não acreditando que o meu primeiro carro que eu já tenho... Ah, não acredito! Olha isso aqui, não, pera aí. Como que... Não, tem que mudar a câmera, pera aí. Que isso? Vambora! 300 quilômetros por hora, galera! Cê é louco! Será que tá proar esse carro? Será que ele voa? Uh! Ih, o que aconteceu? Eita, o cora... Que irrealismo, galera! Olha o coração! Nossa, que isso! Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Clospe, trazendo pra vocês mais um vídeo. Olha só, voltei com GTA RP, rapaziada, trazendo pra vocês aí, estive nesse clima aí pra Tanal. Rapaziada, bora arregaçar esse GTA. Lembrando aí, comecei do zero aqui, rapaziada. Tô com uma city bem bacana, hein? Bastante coisa aí. E vamos que vamos que vamos ver o que tem de bom nessa cidade pra gente bagunçar ou procurar emprego. Primeiramente, a gente não tem nada. Estamos zerado de tudo. Tem um cara ali desconhecido que eu nunca vi na face da terra. Tá buzinhando igual um retardo. Vamos que vamos. Vamos ver aqui. Vamos ver o que temos aqui e tal. Beleza. Vamos pegar o que temos aqui pra nós. Dar um roletado aqui. Vamos retirar. Olha! Vamos pegar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que dá pra nós entrar aí. Fazer o que dá. Lembrando, rapaziada, também. Opa! Faz um tempinho que eu não trajo mais GTA pra vocês aí. Vamos que vamos. É um táxi? O que que é isso aqui? Opa! Opa! O que que é isso aqui? É um estacionamento? Vamos dar uma saída. Vamos trancar o veículo, né? Opa! Vamos ver aqui. Ah! Que legal! Eu acho que como a gente não... Você não tem permissão. Como assim não tem permissão? Sem... Central de táxi. Ah! Olha aí, ó. Já começando com o serviço barco. Vamos ver o que tem aqui, ó. Temos ali. Tá bem bonito o gráfico aí, ó. É... Jogando na plataforma PC Game, tá? Processador top aí. Um investimento aí. Vamos ver se dá. Não sei se tá bugado. A gente não tem telefone, né? Pra você não tem um do celular. Pelo jeito não dá pra trabalhar. Não sei. Mas aqui, ó. Central de táxi. Como que faz pra... Aqui. Central de táxi. Beleza. Tem bastante coisa aí pra gente explorar, né? Mas pelo jeito aí... Você não tem permissão, tá? Mas se eu não tenho permissão, como que eu vou... Tá. Vamos ver aqui se tem... Acho que tem que ter roupa, alguma coisa assim. Olha. Será que é aqui? Ó. Pressionei para acessar a loja de conversa. Olha que top, rapaziada. Vamos comprar aqui. Comprou um FruitX. Ah, compramos um iPhone, né? Vamos pegar aqui o telefone. Pera aí. Ó. Nubank. Vamos ver a nossa conta. 52 mil. Olá, Clóvis. 52 mil. Ó. Que bacana. Vamos ver aqui no WhatsApp. Não tem ninguém. Opa. Vamos ver aqui. Tem um Instagram. Temos OLX. O que esse povo gosta de... Olha, tem um Celta. Pelo jeito aqui, ó. Eu acho que tem uns carros brasileiros aqui, né, rapaziada. Eu tenho essa motoca. Eu tenho essa. Tem bastante coisa bacana aqui para explorar. 52 mil. Tá bom, hein? Tá bom a situação aqui. Não temos nada. Tá totalmente vazio. Temos inicial com essa conta. É... Vamos ver aqui também nada. Ok. Só que eu queria arrumar um emprego. É... Vamos aproveitar, né, que esse horário... Tá. É quatro horas da tarde. É, louco. Quatro horas da tarde. É... Vamos ver o que eu tenho aqui. Só que eu tenho dois carros. Mas que carro é esse aqui que eu não... É um Golf... É um Golf GTI. Não, pera aí. Tem que dar... Não, tem que conferir isso aqui, mano. Tem que conferir isso aqui. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Vocês estão ocupados? Como assim? Eu vou... Você não está escutando não, mas... Aqui, eu vou espanar o carro ali. Se conserta, por favor, te pago. Boa, beleza. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu cheguei... Quem é? Cheguei agora na cidade. Não sou mecânico, não. Ah, não é mecânico, não. Então, boa. Não pode ficar com seu open, não. Que roupa? Essa roupa que você está em casa cada vez. É uma brusa normal. Não, é da mecânica. Como assim? Essa roupa, essa camisa aí é da mecânica. É, é da mecânica. É da mecânica, não pode. Ah, é? E por que eles colocaram lá no menu? Não, é porque todo mundo pode colocar, mas ela é da mecânica. Não, eu não sabia. Eu cheguei agora e coloquei ela lá porque eu cheguei. Não, é da mecânica. Não, é da mecânica. Não, é da mecânica. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, tô de roda. Sabia não. Mas, rapaz, você viu, galera? Eu não sabia que o bagulho era... Não, peraí. Tô de... Ah, não, rapaz, não, não tô acreditando. Não, peraí. Não, porra, vai quebra uma vez. Não, não acreditando que o meu primeiro carro que eu já tenho... Ah, não acredito. Olha isso aqui. Não, peraí. Vamos, não, não, tem que mudar a câmera. Peraí. Tem radar aqui, né? Opa. Eu não sabia que a blusa era a do mecânico, rapaziada. Vamos ver aqui. Câmera primeira pessoa. Um COPE GT, mano. Que isso, galera. Uh! Coloca sim. Vambora! Que isso! Vambora! 300 quilômetros por hora, galera! Cê é louco! Vai que sabe voar esse carro. Será que ele voa? Uh! Ih, o que aconteceu? Eita, o cora... Que irrealismo, galera! Olha o coração! Nossa, que isso! Já estamos nos hospital... Próximo hospital, vambora! Galera, chegamos como? Já de cara de surpresa... Golfe GT! Vai que tem um hospital daqui que está posturando? Eita! Eita! Desaprendi, hein, galera! Olha... Não! Não, peraí! Golfe GT, hein, galera! Valeu que não seja tão caro, né? Que geralmente... Uai! Uou! Vou radar, hein, cara! Radar! Bora ali, ó! Tem um estacionamento bem ali. Vamos estacionar ali. Opa! Acho que é aqui, não, não. Será que está funcionando esse estacionamento aqui? Vamos tirar o cinto. Trancar o nosso veículo. Né? Deixa eu... Nossa, eu estou machucadaço! Isso é louco, galera! A situação foi crítica, hein, mano? Voltamos aí de novo com o nosso... Ó, voltamos com o GTA. Deixa eu ver aqui... Ô, louco! Não acredito, galera! Não, que isso, velho! Olha essa Lamborghini! Esses caras... Nossa senhora, galera! A gente já iniciou com o Golf GTI. Olha essa Lamborghini! Nós vai se recuperar e a gente já volta. Vamos guardar essa Lamborghini aí. Tá top demais, cê é louco! Vambora, vambora! Três horas da tarde. Vamos pegar... É... Terreno, garagem... Terreno... Não, terreno é lá no... No helicóptero? Eu acho que é, né? Deixa eu ver... É isso... Não, aqui, ó! Vamos se curar que eu tô super machucado aqui, né? Galera... Bacana, hein, mano? Se inscreve no canal que tá top demais. Inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo. Trazer mais vídeos que vocês quiserem. Que eu traz mais vídeos... GTA RP pra vocês. Eu não sabia. Primeira coisa, essa roupa aí... Essa brusa, né? Nem eu sabia. Nossa, eu tô machucadão aqui, hein? Não tem ninguém aqui pra socorrer. Ô, doutor, beleza? Ô, doutor, tô mauzão aqui, todo quebrado! Deita aí. Deita aqui, deita aqui. Peraí. Deita aí, pede. Opa! Ô, doutor, como... O que eu faço? A escadinha ali do outro lado. Ah, é do outro lado? A escadinha aqui, a escadinha. Aqui, aqui? Ah, valeu. Ah, doutor, tô mauzão. Chegou aí o remedinho na boquinha? Opa! Calma aí, vou aceitar aqui o remedinho. Acertei, doutor! Eu me curei! Tá doendo, doutor. Você é top, doutor, da galáxia. Tamo junto. E aí? Vamos! Galera, vamos pegar aquele carro. Ô, aquela loboguinha, eu não acredito. Não, peraí, retira. Ó, ó! Desbloquei pra nós, hein? Desbloquei pra nós. Ô, louco! É isso aí. Ligar o farolzinho. Colocar o cintinho. Ó, ia! Vambora! Vai que corre muito. Vai segurando na Ferrari, parece uma Ferrari, uma Fórmula 1. Tá por aqui mesmo. Brabo demais. Ó, ia quase 300 quilômetros, bora. Calma aí. Calma. Vocês assim, assim, malvada não. Será que tem gente aqui? Cadê o povo daqui? Cadê esses paramétricos que não quer trabalhar, não? Quem te chamou um salmão e ninguém apareceu? Ô, sua voz não tá saindo, ó. Você não sabe como que funciona? Ah, sim, sim. Eu já trabalhei na outra cidade. Cheguei agora na cidade, queria conhecer, né? Como é que é a cidade, ser legal e tal. Entendi. Ô, ô, lembra? Ó, então você já vai ser contratado normalmente, que eu nunca tive experiências, aí ele me deu três dias de experiências. Aí, deixa eu ver como que eu tô. E como faz pra poder falar com ele? Olha aqui, eu quero roubar nessa hora. Então vamos lá. Eu não posso ir. Vem, entra aqui. Você tá de Lamborghini, rapaz. Oi? Podia só cair um carro. Vem aqui, é. Não, vai ter assalto. É. Deixa ele guardar teu carro. É, é. A gente vai roubar tudo o dinheiro. Não vai não, eu acho. Ah, então vai. Então bora. Opa. Sapaga o farol. Gente do céu, que isso E agora? É isso rapaziada, então vou encerrar aqui, não conseguimos encontrar um serviço, para o vídeo não ficar muito longo eu vou acabar encerrando aqui, então fico por aqui e até agora. Até o próximo vídeo, fui! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!